Vem cá, ó, vamos falar de um assunto. Dois homens foram detidos após serem flagrados mantendo relação sexual dentro do banheiro da rodoviária de Arassatuba. É isso mesmo, foram flagrados lá. O Joaca Maluli vem aqui na nossa janela da notícia com todas as informações respeito desse caso. O sujeito quer, não estou falando aqui de relação homossexual, nada, não estou falando disso. Mesmo que fosse um homem ou uma mulher, não me interessa o que o sujeito faz. Agora, fazer isso daí num banheiro público, imagina a gente, Joaca, chegar lá, por exemplo, tem o filho, estou com vontade de ir no banheiro e ver uma cena dessa, deprimento, pelo amor de Deus. Quais são as informações? Bom dia. Bom dia, Cedro, bom dia aos nossos telespectadores que nos acompanham aqui no Primeiro Impacto Interior dessa segunda-feira. Isso aconteceu ontem em Arassatuba, como você disse, né? Imagine só você entrar num banheiro público, afinal de contas, foi aqui na rodoviária da cidade, que tem um fluxo enorme de pessoas, de pessoas que vêm em transportes coletivos, de cidades da região, do país todo. Então, sempre tem muita gente indo e vindo desse local aqui de Arassatuba. Então, o banheiro é público, ele serve tanto a rodoviária, tanto quanto pessoas que vêm até o Paço Municipal, a Prefeitura, que fica logo acima. Então, é um lugar público, lugar de respeito e existe lei para isso, inclusive, né? Fazer atos obscenos em local público ou em local onde tem algum tipo de acesso público, tem prisão prevista de três meses a um ano. Então, realmente tem que seguir a regra e ter respeito com as outras pessoas. Isso aconteceu ontem à noite, quase por volta das 11 horas da noite aqui na rodoviária, quando um guarda civil, aqui tem alguns guardas que ficam fazendo a ronda para dar segurança para as pessoas que estão aqui, foi fazer a ronda no banheiro também para ver se estava tudo certo. E quando ele entrou lá, ele encontrou esses dois homens de 33 e 46 anos em um ato sexual. Ele acabou levando esses dois homens para o... pediu para que eles acompanhassem, não teve muita resistência, não precisou de algema nem nada, levou eles para o plantão policial, onde eles foram ouvidos e acabaram sendo liberados. Então, eles foram ali, né? Feito um termo de compromisso, né? Ali as orientações para que isso não acontecesse. Eles estavam ainda logo na entrada do banheiro, não eram nem nos espaços ali reservados. Então, qualquer pessoa que entrasse ali ia se deparar de fato com essa situação. Quando a gente fala sobre o fluxo, à noite, obviamente, o fluxo é menor. Então, provavelmente, eles imaginaram que ninguém iria entrar, ou enfim, imaginaram que não seriam pegos, né? Com toda certeza, esse tipo de fiscalização, ele faz com que as pessoas repensem, né? Porque muitas regras são cumpridas muito pelo medo, né? Da sentença, da punição. Então, é importante mesmo que a guarda dê essa segurança para as pessoas, porque como você disse, de repente vai um pai com um filho, uma criança, entrar ali, ver uma cena dessa, não é nada agradável e não é o lugar para fazer essas coisas, né? É, dois caras de pau, pelo amor de Deus. Eu, você sabe que eu trabalhava em Presidente Prudente, Joca? Saia de Olímpia com ônibus, passava em Arassatuba, na rodoviária, e depois seguia para Presidente Prudente. E o mesmo trajeto de volta, é um ônibus que sai de Presidente Prudente, se eu não me engano, vai para Belo Horizonte, se eu não me engano. Imagina só, você está lá, você está 11 horas da noite, nem é muito a noite assim, porque a gente sabe que o fluxo é intenso. Principalmente em cidades do porte de Arassatuba, que acaba servindo de eixo ali para muitos outros municípios. E aí, vê uma cena dessa, pelo amor de Deus, é uma questão de consciência. Não precisa nem ter a fiscalização em si, né? Toma vergonha! Toma vergonha, vocês dois! Vai para um motel, pô! Vai para onde vocês quiserem, vai para o raio que o parto, agora fica fazendo isso daí, na frente de todo mundo ali, pelo amor de Deus! Ah, rapaz, eu vi um negócio desse! Ah, meu Deus do céu! Muito obrigado, Joca, pelas informações!